Os caras aí, chupa Neto! Eu não jogo mais! Neto é feita! Falam mal do Corinthians, falam mal de direção Jogadores, falou que o pessoal não corre Pô, meteu o pau no time Aí o Flávio Adalto, o Alessandro Cês tão fazendo o que aí como diretor? Seu Serruela! Seu Zoreiudo! Cês vão perder o campeonato pro Palmeiras! Cês tão de sacanagem! Cês não correm! Estamos aqui esperando ele! O polêmico craque estourado, bravo demais! Neto, meu craque Neto! Vamos lá no estúdio do Panic! Ó o que encontramos aqui! Tô indo lá no meu estúdio e me tro... Por que esse sal grosso aí, velho? Por que isso? Cê já deve saber o porquê nós estamos aqui Eu não aguento mais você me copiar, Neto! Você tá muito estressado! Você só fala mal do seu time! E você já me viu falar mal do Santos! Você só fala do Santos! Por que cê surtou aí? Cê tá devendo alguma conta da falta de sexo? O que tá acontecendo, hein? Eu não sabia que ia dar uma repercussão dessa, cara! Juro! Na verdade eu ia fazer a abertura normal que eu faça a abertura dos donos da bola Aí eu lembrei do porteiro que me enche o saco porque o casinho é ruim Eu que tenho que aguentar chegar na band aqui, o porteiro! E aí? Como é que foi? Como é que foi a sua mãe? O cara que fica aqui embaixo, o bigodinho aqui, que falou o Corintinha pra mim Corintinha? Ele falou Corintinha Que absurdo Eu falei o Corintinha é a buc*** com a sua mãe Falei! Timinha é o caramba! Chega onde eu moro, todo mundo chupa Neto Eu que tenho, eu sou eu que sou culpado! Eu que perdi o jogo! Na hora que eu fiz a abertura eu falei, você quer saber? Eu vou xingar essa turma toda Aí eu comecei a xingar o jogador, comecei a jogar uma pé de rato Zé Aurelio Seu Zé Ruela! Seu Zoreiudo! Parece que viralizou Não vai dar! Seu Zé Ruela, desgraçados! Seu Zoreiudo! Eu não jogo mais! Vocês estão de sacanagem! Não sou eu que jogo! São vocês! O que que mais te incomoda hoje no jogador? São os salários astronômicos, a burdomia O que que incomoda? O que incomoda é que eles não jogam p**** nenhuma e ganham milhões e milhões de reais Sejei cada dia com um carro Ganha quinhentos paus por mês A torcida ganha quanto? Oitocentos? Reais? A realidade mudou, Neto Eu lembro que o Neto era o craque do Corinthians Já passei muito nervoso Eu era São Paulino, eu era no Morumbi, cara Eu xingava de um jeito Você era ou continua sendo? Eu continuo sendo, mas agora eu tenho um pouco de vergonha Cadê o lanche que eles comiam que você falou? O que tá faltando no teu camarim é esse lanche aqui, ó Pão Mas isso aqui é presunto meu, era... Pão de forma! Pão de forma! Aquele queijo que já tava uma semana lá, que tá grudado Ae Aqueles queijos com uma gorgorvola Colando Colando Passado, meu Cês são de sacanagem Eu ficava no céu da boca, aí cê tinha que tirar com o dedão Aí você sabe, Neto Tudo, mas... Os caras agora é lagosta As maria chuteira profissional As minhas manhã... Chuzeirinha colorida, tatuagem As maria chuteira profissional Cabelinho liso Eu comia umas liga ruim, mas... Uma liga ruim, velho Pagava ainda Mas eu acho que cê tá muito nervoso, preciso dar uma massagem aqui Traz aqui, ó Neto, então... Não, não, Neto, Neto Qual o nome da sua esposa? Sandra Fazer uma massagem nervosa Privacidade Não faz não Cobre aqui, cobre aí pra não... Ela tá batendo, não faz isso não Ela tá batendo? Tu não viu a linda? É que cê tá na parte da... É que cê tá na parte das costas Cê vai ver... Aí, meu Agora que vai ter batedeira Já acabou? Tô relaxado, tô relaxado Sandra, tá tudo na paz de Deus Pro pânico Tá, tchau Aê, obrigado, Neto Obrigado